Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu não faço estudo de cores, eu até acho que eu sou meio que um poetinha das cores, assim, eu vou botando a cor, não faço uma misturinha, eu olho para trás ali para minhas tintas e sabe, agora vai essa, agora vai essa. Bem, eu converso agora com a Silvia Schmidt, é uma das dermatologistas mais conhecidas no estado de Santa Catarina e aqui em Florianópolis é um enorme sucesso. Hoje em dia a gente tem algumas opções de toxina botulínica, ainda é a grande descoberta do século passado. Bem, hoje na minha casa eu recebo Márcia, esposa do Saúl Brandaliz, eu estou feliz da vida. Tudo bom, Márcia? Elinho, obrigada, para mim é um prazer estar aqui, uma pessoa tão simpática, elegante, um amigo. Eu comecei cedo, eu saí do Brasil há 19 anos, eu consegui uma bolsa de estudos e aproveitei a oportunidade e fui para a Alemanha. Márcia, maravilhosa. Está gravando, você não está ao vivo? Bem, gendinho, tudo que se passa no Festival de Cannes vira moda. Eu acho que tudo que se passa por lá, às vezes é um pouco até cafona e exagerado. As mulheres brasileiras acham que quando passam algumas mulheres bem vestidas por lá, acho que tem que virar moda aqui no Brasil. Não tem nada a ver, eu acho que o menos é mais. Portanto, nada de exagero, gente, para não se tornar cafona no dia a dia. Por hoje, gente, eu vou ficando por aqui. Eu aguardo você no próximo sábado. Um beijo carinhoso e até lá. Um beijo carinhoso e até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.